Bem-vindos ações de jogos! Cara, vídeo curtinho pra vocês, pra gente falar sobre as skins, tá? Como é que as skins vão funcionar no MW2, finalmente saiu aqui o jeito de você usar o armeiro e poder definir o que você quer. Vocês lembram como funcionava no MW2 e no Warzone principalmente, né? Que você comprava um pacote de skins, esse pacote era aplicado à sua arma e você não tinha muito como fazer nada. Se você trocasse um cano, por exemplo, você perdia a skin porque somente naquele conjunto que você comprou, a skin estava aplicada. Agora, você pode selecionar, você aperta R e você tem as skins. Então, tempos revolucionária, padrão. Vou pegar aqui a minha Forge TAC. A minha Forge TAC tem skin. Você vai no armeiro e aí você... Todos os componentes têm skin. Se você não quer usar skin no cano, tira a skin e põe o cano padrão. Mas se você quiser usar o cano tempos, ela vai ter a sua skin para aplicar. Ah, eu não quero usar o cano tempos. Eu quero usar o Bull Rider. O Bull Rider tem a sua skin aplicada. O cano SXF. Ah, eu gostei mais do cano SXF. O SXF tem a sua skin aplicada. Não é foda? Vocês tinham visto isso? Eu quero usar o cano revolucionário, não sei o quê. Tem a sua skin aplicada. Você pode escolher se você monta ela ou não. Então, no caso, eu estava usando aqui o Trent Pro. Eu acho, né? Era o Trent Pro, mas eu vou deixar um menorzinho aqui para... A velocidade puxada de mira é bom no multiplayer. Aí, por exemplo, Pogrão, mas e aí? E no silenciador? Tem a sua skin aplicada. Pogrão, eu quero ali um compensador. Tem a sua skin aplicada. Para cada skin que eles fizerem, eles vão ter que fazer 300 variações para cada uma das peças? Vão. Mas ela vai ser compatível e você vai poder montar o Frankenstein que você quiser. Entendeu? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Às vezes você tem duas, três skins vermelhas, você vai montando um mix e vai montar a arma do seu jeito. Entendeu? E eu acho que isso vai ser sensacional. Coronha. Você fala assim, pô, essa coronha nada a ver com a minha arma. Pum, skin. Pô, essa coronha aqui, pum, skin. Pô, essa coronha... Ah lá, essa coronha, porra, vi. Coronha de fábrica, meu. Você pega aqui, skin. Sensacional. É um detalhezinho. Provavelmente vocês já viram dentro do jogo. Mas como é muito inovador e não tinha isso em nenhum outro jogo. Cara, isso aqui vai ser... Olha só, velho. Eu estou muito feliz vendo isso. É por isso que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Coloquem nos comentários o que vocês gostariam de ver em relação a conteúdo. Eu acho que provavelmente vocês devem estar se coçando para saber quais os attachments são melhores, né? Os acessórios que estão dando mais status, o que cada um faz efetivamente. porque essas barrinhas aqui são complicadas. Deixe o like, compartilhe. Principalmente se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E tem um vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri